Mamãezinha, tem uma miudinha que tá desaparecida, mamãezinha, aqui, gente. Como que essa mamãezinha é bonita? Né, seus marronzinhos? Essas caramelo, tudo jóia, gente. Pessoal, o papai vai contar uma historinha pra vocês. Vocês estão vendo que tá todo mundo aqui. Bom, quase todo mundo, né? Quem é que tá faltando? A gente mudou de casa, mau comportamento, gente. Gente, não mudou, não. Dessa menina doida, que é a menina doida, contar a historinha pra vocês. Papai foi pra rua de bicicleta e chegou aqui em casa. Chegou, eles tavam aqui, o portão tava fechado, tava todo mundo aqui dentro. Todo mundo quietinho, todo mundo bonito, né, mamãe? Acho que mamãe conversou com eles. Mamãezinha, você conversou com seus meninos pra eles ficarem quietinhos, mamãezinha? Mamãezinha, você conversou com seus filhos, mamãezinha? Ah, ela tá falando que conversou? É por isso que eles tão tão comportados, gente. Essas crianças doidas, tá tudo comportado. Aí, papai chegou com a bicicleta, abriu o portão e entrou. E fechou o portão e foi lá pra dentro. Papai tava com sacola, guardando as compras. Não é, Pitucão? Aí, Pitucão tô falando que é, que ele viu. Né, amor? Aí, papai foi lá dentro, guardou as compras e fechou o portão. Fechou o portão e veio aqui pra dentro e ficou aqui. Mas, do nada, papaizinho tava lá dentro. Papai fechou as portas, pra eles não entrar lá, pra não roubar as compras de papai. Que eles amam pegar as compras e comer as compras de papai. Papai foi e tá escutando um latido, um latido fininho do lado de fora. Tem alguém, gente, que tá aqui, deitado na minha perna. Essa menina doida. Papai tá escutando um latidinho fininho e longe. Um latidinho fininho e longe. E eu falei, meu Deus, gente, cadê esse... Que latidinho fininho e longe é esse? Meus cachorrinhos, tá tudo aqui. Tá todo mundo aqui, mas eu não tava podendo mexer. Porque papai tava ocupado lá dentro. Né, Bafurida? Bafurida falando que é. Que ela viu papai guardando as coisas que ela queria comer e o papai não deixou. Ô, Bafo, mas não pode. Vocês têm que comer ração, petisco. Porque papai não come a comida sua. Vocês comem a comida de papai. Mas papai não pode comer as suas, não, hein? Aí, eu vim aqui fora. Que eu fui olhar pra ver se tem água lá pra eles. Porque tá com muito sol e papai vai repor a aguinha. Vão lá mostrar a aguinha, mamãezinha? Vão, vão ver se vocês querem lá mostrar. Vão. Tá vendo, gente? Vem todo mundo mostrar a água comigo. Vão, vão mostrar a água. Vão. Aí, ó. Estão mostrando, gente. Olha a aguinha deles. Papai veio, veio pôr a aguinha. Veio pôr a aguinha pra eles. Mas aí, eu fui fazer a chamada, porque papai faz a chamada. Mamãe, presente. Mamãe, presente. Pôr, presente. Pôr, presente. Pôr, presente. Pôr, presente. Pôr, presente. Pôr, presente. Sumiu essa menina doida. Cadê essa menina doida? Mamãezinha? Onde é que tá essa menina doida, mamãezinha? Mamãezinha tá comendo alguma coisa? Mamãezinha? O que é que você tá comendo, mamãe? Mamãe, cadê a pitica? Mamãe falou, não sei. Cadê, Bafurida? Bafurida falou, ah, desapareceu no ar. Opa, Bafurida, não pode ficar falando assim dessas coisas de sua irmãzinha. Sua irmãzinha? É, e cadê a pitica, pituco? Ele tá falando que ela entrou dentro de uma bora de sabão e foi embora. Ô, meu Jesus, é cada criatividade essa criança. Pitucão, cadê a pituquinha? Cadê a pituca, pitucão? Ah, ela entrou dentro do saco de chips? Ô, meu Jesus, esse aqui só pensa em comida. Mas aí, gente, papai foi ver. Falei, gente, cadê a pituquinha? Papai tá escutando um latidinho, um latidinho, um latidinho. E papai veio olhar. Cadê? Tem um tuquinho que tá ali atrás das plantas. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Tem um tuquinho. Tem uma tuquinha que tá ali, ó. Tá saindo, vocês viram? Olha quem tá vindo ali, gente. Gente, passou debaixo das minhas pernas, debaixo da sacola. E eu não vi nada. Olha pra vocês verem, gente. A danura dessa menina doida. Pitica, não pode ficar fazendo essas danuras não, sua menina doida. Ai, ai, ai. Não tem aguinha aí. Papai não deixou nada aí. Como é que você faz umas coisas dessas? Ela falou que tá com cê. Ô, gente, papai vai abrir pra você. Pera aí. Não pode, sua menina doida. Pera aí. Papai vai abrir aí. Pessoal, aproveitando, deixa o like aí, tá bom? Deixa o like e compartilha o vídeo pra todo mundo ver. Vocês tão querendo ver a pituquinha? Tá todo mundo querendo ver a pituquinha? Mamãezinha? Você tá querendo ver a pituquinha, mamãezinha? Você também tá querendo ver sua filha? E compartilha, pessoal, pra todo mundo ver, tá bom? É um. É dois. É, abafou o rabinho de perfurida. É três. Só pra abrir. Ih! Ô, pituca. O que você tá fazendo lá fora, sua menina doida? Você tá tentando fugir pra rua? Olha a desorientação, gente. Olha a desorientação dessa menina doida. Pituca, não pode ficar querendo subir pra rua, não, filha. Não pode ficar querendo ir pra rua. Sua menina doida, ela passou, gente. Debaixo da sacola, debaixo das pernas do papai, papai não viu nada. Olha, sobe em cima desse externo, sobe em cima do lugar, sobe em cima de tudo, que essa menina é doida. Ih, papai tem que limpar o oito. É sede, merrelinha? Essa menina é doida? Inscreve aí, tá bom, pessoal? Se não tiver inscrito e ativa a notificação, aperta o sininho pra não perder nadinha, tá bom? Papai sempre deixa aí também cards aí na parte de cima pra vocês assistirem e ver mais aventuras desses caramelos tudo doido. Olha lá, a pituquinha tá lá, hein? Essa é nessa danura dessa menina. Uai, pituca, cadê o resto do povo? Será que ficou pra lá? Eu tô falando. Olha pra vocês verem. O portão fechou. E agora foram eles que foram pra lá. Oh, meu Jesus. Cada hora é um povo doido que vai pros lados. Nossa, tá todo mundo doido. Fala, criança, biruta. Mamãezinha, tem que trazer o povo de volta, mamãezinha. Não pode ficar longe. Hum, eu vou aí buscar vocês. Então, pessoal, igual o papai tava falando, o papai sempre deixa cards pra vocês assistirem e verem mais aventuras dessa família Caramelo, tá bom? Deixa o like e aí comenta. O que vocês estão achando desse povo? Ai, desculpa, gente. O que vocês estão achando desse povo querendo ficar fugindo? Hum. Ai, ai, ai. Pituca, você não contou ao papai por que você tá querendo fugir, fia? O que você tá querendo fazer em rua? Tadinha, eu tava com sede. Ai, uai. Gente, esses meninos danados, eles empurraram o portão e papai nem viu que eles empurraram. Mamãezinha, como é que você empurrou o portão? Mamãezinha falou que ela fez uma mágica. Ó, gente. Papai ama as falinhas deles, gente. Eles são muito danados, essas crianças. É todo mundo doido. Comenta aí, gente. O que vocês estão achando do vídeo de hoje? O que vocês acharam de Pituquinha querendo fugir? Essa menina doida que o papai nem viu que ela tá querendo desaparecer lá pra fora. Então, vocês deixam o like e inscreve aí, tá bom? Para, Pitica. Pitica, não faz isso com mamãe, não, fia. Deixa o like aí, tá bom, pessoal? Inscreve. Até mais, pessoal. Fala, bufurida. Tchau, povo doido. Tchau, seus povo doidos. Tchau, seus pituqueiros. Tchau, povo. Tchau, pessoal. Até mais. Né, Pitico? Né, meu amor? Esse menino doido. Papai tem que limpar o olho de Pituquinha. Ele fala... Ô, Pitica, não fala isso não. Ele falou que tem que limpar mesmo, que ela tá muito feia. Não, Pitica, não fala isso não. Até mais, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.